Saudações Santistas, bem-vindo ao canal, as últimas do peixão. E antes que comece esse vídeo peço que deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação. E aproveite e já se inscreva, e ative o sininho para receber todas as notícias atualizadas diariamente sobre o nosso peixão. Então vamos para o vídeo. Felipe Jonathan pode estar de saída para futebol europeu, isso mesmo na ação. O jogador pode estar trocando Santos pelo futebol europeu já na abertura da próxima janela de transferências pessoal. A diretoria do peixe e os representantes do jogador enxergam uma saída do jogador com bons olhos na ação. O técnico Fabio Carilli e comissão técnica já estão com o planejamento para a temporada de 2022. 2022, o peixe está ativo no mercado buscando reforços para a temporada de 2022. E já estão se programando para uma possível saída do lateral Felipe Jonathan. E como informado pelo site A Tribuna, o peixe já está trabalhando para que o jogador seja negociado pessoal. Conforme as informações da reportagem, o jogador de 23 anos pode seguir para o futebol europeu já em janeiro de 2022 quando se abre a janela de transferências. Com dificuldades financeiras e focando em contratar reforços para a temporada de 2022, o peixe vê a possibilidade de arrecadar um bom dinheiro negociando o lateral. O staff do Felipe Jonathan disse que o jogador se encontra em um momento positivo na carreira para iniciar uma experiência no futebol europeu. E por isso irão analisar todas as propostas dos clubes interessados em seu futebol pessoal. Contratado em janeiro de 2019 do Ceará, Felipe Jonathan tem 152 jogos e 6 gols com a camisa do Peixão. Ele ainda foi vice-campeão brasileiro em 2019 e vice da Libertadores de 2020. Então nação, essa foi mais uma notícia do Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário que sempre é muito bem-vindo por aqui. e deixar o gostei, isso ajuda muito no crescimento e divulgação do canal Nação Santista. Muito obrigado e até o próximo vídeo.